E nós somos seus amiguinhos, os MacArnickens Juntos nós somos os MacArnickens Temos um mundo inteiro no nosso quintal Sempre encontrando coisas novas pra brincar Todos os dias nós vamos voltar com os amigos, os MacArnickens Ofarecimento, Rexona, te abandona Juntos nós vamos voltar com os MacArnickens Juntos nós vamos voltar com os MacArnickens Eu não queria colocar uma assadeira, mas não cabe, ó Que burra, dá zero pra ela A gente vai se ver na Globo A gente vai se ver na Globo Sabe o que é o horário da live? Errei Me obrigaram a trabalhar Não! Burro! Tá apressado? Vou passar o Rexona, né? Nunca te abandona Vamos passar um... Geladinho gostoso Geladinho gostoso Geladinho gostoso Aqui é tudo o que acontece Galera, ó Se inscreva no canal que não é inscrito Deixa aquele likezão, galerinha E... E entra no grupo, hein, galerinha Quando você joga o jogo do Brawl Style No banheiro, aí Quantas pessoas cabem, Arthur? Ô, mentiroso Arthur é um mentiroso Galera, ó Bora, falta aí, ó Um likezinho pra 110 Oferecimento Rexona Te abandona Olha ele com o Mitkai, mano Com o Mitkai Morre Não tem nem Fatality, mano Nossa Nossa Mocho Foi mal, galera Eu nem sabia disso Ah, o que é outras palavras? É Eu гораздо mais Você Nah Eu Eu Eu